Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir mudar, encher este lugar É o desejo do meu coração Servos inundados com a glória, Senhor Seja bem-vindo, Deus Aleluia Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva A presença Senta ele aí agora onde você está Eu vou ver e vir com mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir mudar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com a glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir mudar, encher Cada casa, cada lar É o desejo do meu coração Sermos inundados com a glória Por tua glória, Senhor Terramando o céu Terramando o céu e o teu poder Sermos inundados com a glória Sermos inundados com a glória É Tua presença, Deus Vamos provar Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Senhor Seja bem-vindo aqui Pai Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir mudar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com a glória Senhor Aleluia! Senhor Oh, aleluia! Você já foi sentir a presença de Deus aí na tua casa?